Muito bem gente e amiga, vamos para mais um vídeo aqui no canal Claudio VG Motorista E ontem eu lancei um vídeo falando sobre essa questão dos carros Uber Black Comfort e 99 Comfort Anterior a esse vídeo, eu lancei um vídeo onde eu falava que estava ficando sem assunto Porque os assuntos nos aplicativos estavam ultimamente sendo sob tretas Entre youtubers e pessoas que ficavam ali brigando, chamando outros para confusão e tal E eu falei que estava ficando difícil, que quando tivesse assuntos relevantes Então eu voltaria a gravar vídeo e agora realmente tem pintado aí os assuntos que são necessários O de ontem eu falei sobre os carros Uber Black e o cuidado para você não comprar Não correr atrás, não sair se endividando e comprando carro para entrar nessas categorias Já que a gente não pode confiar no que os aplicativos dizem ali Você não pode confiar que aquilo que a Uber disse que vai ser a partir do dia, acho que é dia 8 A partir de janeiro de 2024, vai ser aqueles carros mesmo, ela pode mudar até lá Eles mudam sempre da noite para o dia Mas o assunto hoje é um assunto bem sério E eu gostaria que você assistisse o vídeo até o final E qual é o assunto? Sobre banimento A Uber está enviando aviso para motoristas que usam macete Supostamente seria isso Motoristas que usam o macete E que macete? O macete que o pessoal chama de dedo Que fala que é de Deus, mas eu já disse que aquilo não tem nada de Deus Porque Deus não se envolve em coisas erradas Mas é onde o motorista consegue manter a taxa de aceitação Mesmo recusando todas as corridas que quiser Eu sempre falei que eu sou contra a macete Já está dizendo que é macete em aplicativo? É coisa que foge a regra É coisa que não é aceito pelo aplicativo É coisa que não é normal Então, não é legal fazer Ah, você nunca fez macete? Já, sim Inclusive, deixa eu falar Houve uma época em que minha taxa de aceitação descia tanto E eu via a dos outros motoristas não descerem Por quê? Porque eles usavam macetes E nada acontecia com eles Chega um momento que você fala Pô, isso é covardia, cara Nem eu que está usando de uma parada errada E sendo beneficiado e nada acontece E eu estou trabalhando certo Estou sendo punido E você acaba usando Mas, logo após isso A Uber mesmo informou Que ela passou a não te cobrar mais tanto A taxa de aceitação E o motorista passou a não ser mais banido Do aplicativo pela taxa de aceitação O problema seria só a taxa de cancelamento A partir desse momento Para que utilizar macete? Ah, para poder se manter na categoria do Uber Pro Aí eu digo para você A Uber agora está ameaçando de excluir os motoristas que usam esse macete E eu vou falar uma coisa aqui Que muita gente vai ser contra o que eu vou dizer Mas ela não está errada Por que que ela não está errada? Deixa eu lhe explicar Porque, veja bem Quando ela bania o motorista por taxa de aceitação Eu vim aqui e meti o pau Porque estava errado Se ela se diz uma empresa de tecnologia Ela não pode estar lhe cobrando que você aceite todas as corridas Mesmo que não valha a pena Mesmo que te leve para a área de risco E você põe ali a sua vida O seu patrimônio em risco Para poder satisfazer a vontade do aplicativo De ganhar dinheiro Aí eu sempre fui contra Mas a partir do momento que ela diz Olha, você não é obrigado a aceitar corrida nenhuma E você não vai sofrer nenhum tipo de punição por isso Mas estou lançando aqui um programa Onde se você mantiver uma taxa de aceitação de X Uma taxa de cancelamento de X Ah, eu vou te dar prêmios Eu vou te dar bônus Eu vou te dar promoções Eu vou te dar passageiros VIP E você vai ter mais chance de ganhar dinheiro Aí ela está errada Isso é crime? Não é não Não é não? Porque ela criou um programa Onde, olha, se você fizer isso Você vai ganhar isso que eu vou te dar Mas se você não fizer Você vai continuar trabalhando normalmente Ganhando o seu dinheiro Vou dar um exemplo aqui rapidinho Imagina que eu estou construindo uma casa para mim E eu tenho lá pedreiro, eletricista, bombeiro, serventes Ladreleiro Tudo trabalhando para mim para construir a minha casa Mas eu estou com pressa E aí eu digo para os funcionários lá Para as pessoas que estão trabalhando para mim Olha, amanhã é sábado Ninguém tem obrigação de vir trabalhar Está aqui o salário de vocês da semana Mas quem vier aqui amanhã trabalhar Para poder adiantar o serviço Na semana que vem Eu vou pagar esse dia a mais E vou pagar em dobro Você vai trabalhar um dia de sábado Mas vai ganhar por dois dias Legal? Beleza Você não é obrigado Eu não vou demitir você Do seu trabalho Se você não vier no sábado Não, eu não vou vir não Porque eu tenho que passear com a minha família Eu tenho um compromisso amanhã Beleza Eu não te obriguei a vir Mas se você vier Eu pago o dia em dobro para você Correto? Aí você pega e não vai Mas aí você utiliza de quê? De um macete Digamos que tem lá Uma folha de ponto Para ser batida Lembra daqueles relógios antigos? Aí você deixa a sua folha de ponto Com o colega e fala Cara, eu não vou vir não Mas bate para mim Para ser como se eu tivesse vindo E eu ganhar Esse dia em dobro Aí você sabendo que eu Proprietário Não vou Na obra no dia seguinte Usa desse macete Está certo? Não, não está certo Você fez eu te pagar Por um trabalho Que você não realizou Então É mais ou menos isso Ela te dá um programa Aonde Que ela chama de Uber Pro Aonde você tem vantagens Se você mantiver ali Algumas coisas que ela pede Como taxa de aceitação Taxa de cancelamento A certo nível Para você poder ter direito Aí você usa o que? Um macete Mais ou menos Nesse exemplo Que eu fui E ela quer te excluir Você é contra? Não Eu não sou contra Porque Por exemplo No caso da obra Que eu falei Eu sou o patrão E eu descubro Que o cara não foi trabalhar Mas pediu para um colega Bater o cartão de ponto Para ele E paguei dois dias De trabalho para ele Que ele não trabalhou Eu vou fazer o que? Eu vou demitir ele Se possível Eu vou fazer isso Por justa causa Por quê? Porque ele usou de um macete Para me enganar E ganhar Algo Que Eu não estava oferecendo Eu estava oferecendo Para quem trabalhasse Não para quem não trabalhasse E usasse de malandrate Certo? Então Ela não está errada Em correr atrás disso E mais Não está banindo ninguém Ela está informando Olha Foi identificado No seu app Isso 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 E é para você parar de fazer Porque ela diz que você Corre o risco De ter a sua conta Excluída A parceria encerrada Ser banido Você usa o termo Que você quiser Tá? Ela ainda está avisando Ah, você está defendendo O aplicativo Eu não estou defendendo O aplicativo O problema é que o motorista Na hora da reivindicação Ele está se perdendo Ele está reclamando Do que ele tem razão E depois ele começa A reclamar Do que não tem razão E começa a demonizar tudo E também Não é assim Tá? Por que eu estou falando Tudo isso? Para te dizer Isso que eu vou dizer agora Se você usa Esses macetes Para Para Porque a sua conta Vai ser excluída Ah, tem como O aplicativo É saber Dessas coisas? Tem Ah, o aplicativo Da Uber Ver tudo o que a gente Faz no nosso celular? Não Isso é folclore Não é assim Tá? Não é assim Que a coisa funciona Mas É um algoritmo E quando eu vou falar De algoritmo É que eu fico na branca Porque vem Olha só Eu não sou Da área de TI Certo? Mas eu sou da área de eletrônica Há muitos anos E estando dentro da área de eletrônica Eu estudei um pouco de programação Embora não trabalhe diretamente com isso Mas eu sei do que estou falando E vem um monte de gente Que não sabe do que está falando E fica falando bobagem Ah, vou te ensinar a manipular o algoritmo Vou te ensinar isso, aquilo, aquilo, outro E não entende nada Mas são metidos a entender Então eu vou te dizer Não é que a Uber Vigie o seu Ah, a sua câmera Quando abre O que você fala Não é por aí, cara É porque é o seguinte Existe uma coisa chamada Padrão e log de erros Toda vez que você toma uma ação Aquilo vai criando um log E vai criando um padrão Quando você não aceita uma corrida Aquilo gera um padrão Se você não aceita a corrida Exatamente no mesmo tempo Aquilo ali toca 5 ou 7 segundos Sei lá A primeira você recusa com 3 segundos A segunda você recusa com 4 A outra você recusa com 5 Por quê? Porque o ser humano é assim Você vai olhar Não me interessa Você vai lá e recusa Mas quando você usa De um programa para fazer isso Aquele programa está assim Se você não aceitar a corrida Vamos botar que ele toca 7 segundos Se você não aceitar a corrida Até 5 segundos Em 5 segundos ele recusa a corrida para você O que vai acontecer? Aquilo vai criar um padrão de 5, 5 e 5 segundos Toda corrida sua é recusada em 5 segundos O ser humano não é preciso assim É preciso uma máquina É preciso um robô Quem chama de robô eletrônico, né? Para poder fazer isso Um programa desse para poder fazer isso Que vai fazer exatamente sempre aos 5 segundos Eu não estou dizendo que os programas Stop Club e outros que tem aí Dessa linha aí do microdoide Faz isso Eu estou dizendo que é assim Que a coisa funciona Então o algoritmo Ele entende aquele padrão Poxa, toda hora é recusado com 5 segundos Está usando alguma coisa Que não é exatamente ele Eu estou batendo na mesa Deve estar até fazendo barulho aí, né? Está usando alguma coisa Que não é exatamente ele próprio Ele está usando algum tipo de programa Alguma coisa E aí é uma forma que a Uber Da Uber saber, tá? Do algoritmo da Uber saber Que você está usando um programa Que interfere no trabalho dela Que deveria ser você a recusar ou não A questão dela não querer que você saiba o valor Não, isso aí eu sou contra Você é obrigado a saber o valor E se você tem dificuldade de fazer uma conta rápida Você tem um programa que possa te ajudar Isso não afeta em nada Tá? Aí já é outra história Mas enfim O vídeo está ficando longo Se você usa esse macete Pare de usar Porque se você precisa da sua conta Uber Você deve parar para você não perder Agora, se você não está nem aí Aí É contigo mesmo, tá? Não é para defender aplicativo Que eu estou falando essas coisas É para defender você E a sua conta Se você precisa Para trabalhar Então, se você precisa